Música Foi realizada na quinta-feira, dia 18 de janeiro, na Vinícola Cainelli, em Bento Gonçalves, a abertura oficial da colheita da uva no Rio Grande do Sul. A ação, promovida pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Sustentável e Inrigação, Emateras Car e Prefeitura. A atividade contou com a presença do Secretário de Agricultura do Estado, Giovanni Feltz, o prefeito em exercício de Bento Gonçalves, Amarildo Locatelli, a presidente da Emater, Mara Salfeld, além de prefeitos e lideranças da região. Em 2024, a expectativa de produção da safra de uva é de 719 mil toneladas. Momento de início da safra, da Vindima. A safra esta que teve, está tendo também, muitos percalços em função do principal fator que afeta a produtividade em qualquer cultura, ou seja, os fatores climáticos. Então, podemos dizer que produtividade certamente é abaixo do esperado. Nós estamos trabalhando hoje, meados de janeiro, com em torno de 15% a 20% a menos do ano passado. E a qualidade da uva, ela é decidida normalmente pelas últimas duas a três semanas antes da colheita. Então, cada variedade vai ter a sua qualidade definida, se tivermos dias menos chuvosos, com temperaturas médio-altas e com radiação solar intensa.